Pivete, hoje é dia de Travis Scott Na casa só tem safado, FGZ sorridente Não para de olhar pra cara, pra cara da minha serpente Elas nos tratam com ódio, pareço o presidente Vadia são masoquistas e elas pedem a guardente What about trap? What about trap? I don't know, I don't know I want some more, I want some more To make it glory, to make it glory What about trap? What about trap? I don't know, I don't know Give me more, give me more, I'm so sore Senta, senta, vai dia, na minha cara mentia Sete, sete pro réu, quatorze, chupou um p***el Puta corre, tô no Porsche, o ato corre, faço rock Te report, pide forte, com meu Porsche Rumo a trap, Travis Scott Ela sempre quer o que tem embaixo do cinto Fiquei com pena dela, achando que eu era tímido Soco bravo, soco fofo, achava que eu tava extinto É o jeitinho brasileiro, ou dos Estados Unidos Tipo Travis, vim das trevas, mas eu não conto com sorte Underground, sem goleira, ainda canto com minha croque Deslizando, feito rock, deixando sua mente em crise Perigoso, igual Jason, nessa sexta-feira 13 Faço rock, meto bala, violenta e umas fita Taca fogo, sai da frente, nós é o sonho das torfinhas Só do racha e sente o cheiro Meu mano, deixa rolar Tem veneno o dia inteiro E umas tracks pra trocar Miro, mata o mano, dando fuga na blazer Cops, fã que tô bolando, dando choque sem laser Cão que muito late, ameaça e não morde Rockstar OG, me sentindo Travis Scott Eu sei que tu quer banana, mas se eu tô sem dinheiro Tu corre pra outros caras, mas quando tenho dinheiro Eu volto a ser o primeiro, e os cara quer a primeiro Volta pro fim da catraca e todo final de semana Pede pra ir pra minha cama Se eu quiser eu valho tudo, se não eu não valho nada Enche minha timeline com mensagem no WhatsApp Mas se quiser me ver hoje é só no cara a cara Eu me imagino coroa, lembrando das rimas boas E contando pros meus filhos tudo aquilo que eu fazia Lembrando as minhas linhas em que eu citava minha família Insistia em falar da Coca-Cola, já minha tia E hoje a safada, safira, safira Sem nada lá em casa, esperando eu chegar Eu cheguei de manhã, no raio da luz do sol Só que não me atrapalha que eu vou jogar meu LOL Se quiser remar com a gente, o time já tá formado Acho que não tem espaço para quem quer virar lenda Mas bate aí na porta, quem sabe a gente te chama Mas antes tem que saber a resposta do cabida quena E hoje a safada, safira, sua filha Sem nada lá em casa, esperando eu chegar Eu cheguei de manhã, no raio da luz do sol Só que não me atrapalha que eu vou jogar meu LOL Grita vida, sai de cima Tem mensagem no meu insta, elas me querem Sem de nada, não esquece Tá estressada, mete faca na cara De quem aparecer Quer sair do guarda-roupa Se não ela vai te ver Quita perguntar What about trap? What about trap? I don't know I want some more I want some more To make it I don't know I don't know Give me more Give me more I'm so sorry Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá